Bom dia, me chamo Maria Edna Bezerra, estou aqui como delegada representando o Centro Brasileiro de Estudo em Saúde, SEBS, eleita em uma das conferências livres, nacionais e como um coletivo de outros delegados, estamos participando, ampliando a participação popular dentro da Conferência Nacional de Saúde, num momento muito importante de consolidarmos e defendermos o SUS enquanto uma política pública e patrimônio do povo brasileiro. E também reforçarmos a nossa luta pela democracia, porque saúde é democracia. Ontem tivemos delegações de todos os estados chegando com suas bandeiras de lutas, reafirmando o nosso compromisso nessa defesa do SUS, que ao longo dos últimos seis anos sofreu tantas derrotas frente a um governo que negligenciou a saúde. E com um novo momento político, onde a gente tem uma construção de um país que de fato consolida a saúde enquanto direito de todos. Foi um momento muito bonito, vemos as falas dos representantes, a nossa mesa de abertura que contou com a nossa ministra Nízia, a plenária toda aclamou a Nízia como a ministra da saúde, a primeira mulher ministra, vamos pontuar isso, a participação das mulheres, também é muito importante nessa construção do nosso país. E a Nízia como representante, nossa ministra da saúde, tem feito um trabalho brilhante ao longo desses poucos seis meses, e a gente precisa reafirmar e defender a sua permanência no ministério.